1, 2, 3, funk it! Normalmente eu costumo acordar sempre por volta das 9, 9 e meia e infelizmente tenho aquele hábito chato de ficar no telemóvel logo de manhã, mas aposto que não sou única, portanto pessoas assim acusem-se aqui abaixo nos comentários. Uma das coisas que eu gosto mais de fazer assim que acordo é ir um bocadinho à varanda e respirar um bocadinho de ar, acho que sobretudo nesta altura de confinamento se sabe muito, muito bem e acaba por esparcer-se um bocadinho e dar assim uma boa energia para o resto do dia. Depois vou então para a casa bem, começo por lavar a minha cara e depois os meus dentes. Depois de ter lavado os dentes é hora então de fazer a cama. Este é um hábito que eu tenho que sinceramente me dá muita paz ver o quarto depois todo arrumado, por isso é algo que eu faço sempre, que sem dúvida dá-me uma paz interior. E sobretudo agora neste período que passamos tanto tempo em casa, eu preciso mesmo de ter o meu quarto arrumado porque senão não resulta. E depois disso vou então vestir-me e vou escolher o melhor outfit para ir partilhar com todo o mundo. Estou a brincar, não é malta? Temos de ficar em casa. Mas eu vou-vos dar aqui algumas ideias de looks que vocês podem utilizar para ficarem por casa, assim looks bem confortáveis. Foi sem dúvida uma das coisas que vocês mais pediram. Então, em primeiro lugar temos obviamente conjuntos, conjuntos de fato de treino. Eu acho que eles são sempre super, super giros e são mega confortáveis. Portanto, é mesmo as duas coisas que eu tento procurar agora nesta altura. A minha segunda sugestão vai então para jardineiras e estas aqui são mega confortáveis porque não são nada justas, são bem larguinhas e é isso que eu procuro quando estou por casa. E não sei, acho que elas ficam mega giras, então sinto-me muito bem a utilizá-las. Obviamente que eu tinha que incluir aqui as sweats e eu adoro utilizar sweats e sobretudo com calças assim mais girinhas para dar-se um ar mais fofinho e mais arranjado. Esta aqui é do meu pai, já é bem antiga, mas estou a usar estas calças que são super confortáveis e são da Brandy. Já são um bocadinho antigas, mas a verdade é que eu continuo a adorá-las. E por fim temos o outfit que eu escolhi utilizar hoje, que era para vos apresentar então aqui os cardigans. Eu acho que eles são mega confortáveis, super quentinhos, perfeitos para esta altura e eu decidi colocar aqui estas calças que por acaso são novas, são da Stradivarius e são tão confortáveis, malta vocês não estão a perceber. Elas são tipo fato de treino, mas largas, portanto eu amei. Depois vou então pôr um bocadinho de creme na cara. Nestes dias eu tento não utilizar maquilhagem e deixar a minha pele respirar. A única coisa que eu faço é simplesmente meter então este creme. A primeira coisa a fazer é beber um copo de água. Eu não sei porquê, mas sempre que eu acordo, eu acordo com uma sede gigante. Portanto é algo que eu faço sempre. Depois vou então passar para o meu pequeno almoço. Eu vou-vos dar aqui algumas sugestões de pequeno almoço, mas obviamente que o primeiro tinha de ser uma tocha de abacate com leite e café. Isto é o pequeno almoço que eu faço todo o santo dia e que eu amo. É como uma forma de vocês temperarem o vosso abacate para saber melhor, porque eu sei que há muita gente que não gosta muito dele ao natural. É pôr aí um bocadinho de sal, de limão e depois de pimentão vermelho ou paprika e fica delicioso. Quanto ao meu café eu utilizo sempre leite de aveia e malta fica tão, tão bom. A segunda sugestão tem de ser obviamente panquecas. Vocês sabem que eu amo panquecas. Panquecas com qualquer coisa, eu adoro colocar com fruta, com doce, o que seja malta, mas eu amo, amo panquecas. A última sugestão vai então para os smoothie bowls. Depois de comer o meu pequeno almoço vou então ler um pouco e eu tenho gostado muito de adotar este hábito de ler de manhã. Acho que sabe mesmo bem começar assim logo de manhã a ler assim alguma coisa e sem dúvida que isto é uma forma para eu não estar no telemóvel tanto tempo. Vou-vos deixar aqui então com 4 sugestões de livros. Primeiro o que eu estou a ler que é o Sapien, já estou a ler há imenso tempo, mas pronto. Basicamente é uma história breve da humanidade, tal como o livro diz. Mas é mesmo muito, muito interessante e eu sem dúvida que recomendo vocês a lerem. Depois temos então o Vida Lixo Zé. Basicamente apresenta-vos métodos para vocês tornarem a vossa vida mais sustentável. De seguida a Coragem de Silca. É sem dúvida uma história muito inspiradora e que nos faz agradecer cada segundo da nossa vida. A minha última sugestão vai para a arte de levar a vida na boa. Eu ainda não li este livro, mas a minha irmã diz que ele é genial. Portanto, sem dúvida que quero ler. Outra coisa que eu gosto de fazer na minha manhã é um bocadinho de journaling. Quase como um diário e escreverem lá os vossos pensamentos, as vossas ideias. E isto ajuda-me muito a ser também mais criativa. Portanto, eu tenho gostado de adotar isto na minha vida. Nem sempre eu escrevo. Muitas vezes acabo simplesmente por parar e estar a pensar, mas acho que acaba por ter o mesmo efeito. E o importante é fazer algo que nos faça sentido. A última parte da minha manhã passa então para o momento da minha organização diária. Eu vou ser sincera, eu adoro organizar coisas. Portanto, amo fazer isto. Mas basicamente eu planeio aquilo que eu vou fazer ou na minha semana ou durante o meu dia. E é isso, malta. Eu espero que tenham gostado. Foi este vídeo. Eu espero mesmo que tenham gostado. Foi esta a minha morning routine. Quero deixar de dizer já aqui um disclaimer porque nem sempre a minha rotina matinal é assim. Isto é tipo a versão perfeita de como é que seria a minha morning routine durante este período de confinamento. Quero ajudar também a alguma inspiração, mostrar assim coisinhas bonitinhas. Porque sem dúvida aqui se inspiram-nos mais e motivam-nos mais do que ver se calhar. Não sei. Mas pronto. Isto é o que eu tenho de fazer na maioria dos dias. É o que eu faço na maioria dos dias. Espero mesmo que tenham gostado. Não esqueçam de deixar um gosto, subscrever o canal. Deixarem aqui em baixo a vossa opinião do vídeo. E dizerem-me também outras sugestões de vídeos que gostavam que eu gravasse aqui para vocês. Mas é isso, malta. Espero que esteja tudo a correr bem com vocês. Sei que estamos a atravessar um período novamente difícil. Isso é que nem toda a gente concorda com este confinamento e assim. Mas vamos tentar ficar por casa porque se todos cumprirmos e se todos fizermos um pouco da nossa parte. Sem dúvida que isto vai passar mais rápido. Espero mesmo do fundo do coração que vocês tenham gostado. Quero-te ajudar a avisar que a partir de hoje e até ao final do mês de janeiro. E se calhar um bocadinho de início de fevereiro. Vamos ter dois vídeos por semana à quarta-feira, como estamos a ter hoje. E depois ao domingo. Portanto, espero que fiquem felizes com esta novidade. Quero-vos fazer companhia durante este confinamento. Espero que muita gente continue a ter aulas e isso assim. Mas claramente que as coisas não estão como estavam. E não podemos fazer e fingir que está tudo como estava. Portanto, vamos ter mais cuidados. E espero que gostem então desta novidade. Um beijinho e até domingo. Tchau!